Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se encontra preferencialmente em casa nesses tempos de quarentena. Eu sou o professor Robson Gomes Filho e desejo que você seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do nosso canal História Online. Muito bem, pessoal, essa é mais uma videoaula do curso de História Medieval 1. E para você que está acompanhando a nossa playlist no canal de História Medieval 1, que tem acompanhado a sequência das aulas, ou para você que é meu aluno, que está acompanhando as aulas desde o início, vai perceber que nessa aula de hoje nós fazemos uma pequena mudança, uma pequena ruptura, seja temática, seja cronológica, do que a gente vinha discutindo até então. No curso de História Medieval 1, eu separo basicamente o primeiro bimestre, ou parte pouco depois do primeiro bimestre, para a gente discutir basicamente a parte histórica. Então nós pegamos ali desde a queda do Império Romano, a formação dos reinos bárbaros, a constituição desses reinos, a formação da Europa, o Império Carolíngio, Inglaterra Medieval, vikings, as últimas invasões, depois discutimos o feudalismo, que foi as últimas aulas, e agora nós passamos para um outro tipo de discussão, essa discussão de agora, que é a mentalidade medieval. Então nós voltamos, regressamos ao iniciozinho da Idade Média, vamos voltar na chamada Alta Idade Média, portanto, pegando parte do que a gente chama de Primeira Idade Média, de ali na queda do Império Romano, século IV, século V, até basicamente o que nós chamamos, enfim, de Alta Idade Média, de século VIII ao século X, em que nós vamos discutir aqui agora, tematicamente também, a mentalidade medieval do ponto de vista religioso. Então, essas próximas e últimas aulas que nós vamos discutir até agora para frente, nós vamos tratar um pouco da mentalidade medieval. Iniciando agora com relação à formação do cristianismo medieval a partir da mentalidade ou da religiosidade popular, com também essa mescla do que a gente chama de cristianismo e paganismo, e em seguida vamos discutir um pouco sobre a noção de Deus na Idade Média, a noção de diabo, a ideia de feitiçaria, de bruxaria que está presente em toda a Idade Média e em toda essa discussão que nós vamos fazer também, tá bom? Nesse sentido, eu apresento já, para a gente começar a aula, qual a bibliografia que nós vamos utilizar para essa discussão da videoaula de hoje, tá bom? Olha só, em termos de bibliografia nós vamos utilizar duas, duas, mas uma principal e uma outra apenas pontualmente. A que nós vamos utilizar pontualmente é a obra do professor Sérgio Ricardo da Mata, Chão de Deus, Catolicismo Popular, Espaço de Proto-Urbanização em Minas Gerais, Brasil, séculos XVIII e XIX. Essa aqui é a tese de doutorado do professor Sérgio da Mata, publicada em forma de livro em Berlim, no ano de 2002. Nós vamos utilizar apenas um verbete que ele discute em uma das suas sessões da sua tese, que ele está no livro, sobre religiosidade popular, tá bom? Agora, a obra central, principal, que nós vamos utilizar para essa videoaula de hoje é a obra de Oronzo Giordano, um dos maiores especialistas em religião medieval, ou religiosidade medieval, na Itália e na Europa, e hoje a gente pode dizer que no mundo todo, de uma maneira geral, tá bom? A obra é Religiosidad Popular en la Alta Edad Media, tá? É uma obra em espanhol, não tem ela traduzida, infelizmente, para o português, então nós vamos utilizar aí as próprias citações na língua espanhola. É este livrinho, é este livrinho, tá, pessoal, que eu estou recomendando para vocês. Então, para quem gosta, se interessa um pouco por essa discussão sobre paganismo, sobre religiosidade popular, enfim, sobre tudo o que envolve paganismo e religiosidade popular na Idade Média, de uma maneira geral, essa obra é um espetáculo, tá? Essa obra é absolutamente recomendada. Infelizmente, não tem em língua portuguesa, mas o espanhol, essa obra na língua espanhola é muito tranquila de ser lida, tá? É um vocabulário, como a gente vai ver aqui ao longo da videoaula nas citações, um vocabulário muito tranquilo, muito semelhante ao nosso, e uma construção de redação muito boa de ser lida, tá bom? Então, é um livro gostoso de ler, apesar de não ser língua portuguesa, e recomendo, quem tiver interesse, La Religiosidade Popular en la Alta Edad Média, tá? Do Oronso Giordano. Vou deixar aqui, na descrição do vídeo, um link para quem quiser e tiver interesse em adquirir a obra também, tá bom? Muito bem. Dito isso, pessoal, nós vamos entender um pouquinho aqui sobre como se desenvolveu a religião cristã nesse período que a gente chama de Alta Edad Média. Portanto, vamos colocar aí nos primeiros 500 anos de Idade Média, 500 anos do período medieval, importantíssimos para a gente entender a formação do cristianismo. Mas antes de falar especificamente da Idade Média, eu gostaria de discutir com vocês, apresentar um pouquinho sobre as dificuldades conceituais de quando a gente fala de religiosidade popular, tá bom? E é aqui que eu vou utilizar pontualmente a obra do professor Sérgio da Mata. Vejam, segundo a citação do próprio professor Sérgio da Mata, do ponto de vista organizacional, ele, o catolicismo popular, enfim, se caracteriza por uma presença muito débil, se não ausência da mediação eclesiástica. Isso explica porque seu locus tende a ser o meio rural ou semi-rural. Então, olha só, a primeira coisa importante sobre religiosidade popular, aqui no caso específico do livro do professor Sérgio da Mata, Catolicismo Popular, a primeira característica importante é de que essa forma de expressão religiosa normalmente está apartada do aparato e do controle institucional, tá bom? Então, claro, quando a gente fala de religiosidade popular, a gente lembra muito de catolicismo popular. A gente vai falar um pouquinho do porquê nessa videoaula de hoje. Mas é importante lembrar que toda religião tem as suas formas de expressões que fogem ao controle institucional, ao controle sacerdotal, litúrgico, institucional, no caso do cristianismo bíblico, ou seja, de controle rígido do que seja de fato acreditado como a teologia daquela determinada religião. Então, toda religião, o judaísmo tem, o cristianismo tem, o islamismo tem, toda religião de uma maneira geral, mesmo as de matriz africana, todas têm formas de expressão de religiosidade diferentes daquilo que é colocado institucionalmente, ou imposto institucionalmente. Daí uma primeira diferenciação que é preciso ser feita entre religião e religiosidade. É a mesma coisa? Não, tá? Religião é o conjunto de práticas religiosas, de crenças religiosas sistematizadas, tá bom? Formalizadas normalmente por meios institucionais ou para-institucionais. Quando a gente fala de religiões, por exemplo, no caso dos vikings, que não tinham aparato institucional, não tinham sacerdotes, não tinham instituição de fato, mas tinham uma religião, porque tinha um conjunto de mitos, um conjunto teológico, um conjunto cosmológico, melhor dizendo, um conjunto cosmológico que compunha um todo harmônico naqueles povos diversos que habitavam a Península Escandinava, tá bom? Então isso é uma religião, essas crenças práticas religiosas sistematizadas. Agora, a religiosidade é a maneira como o indivíduo, tá? Ou determinados grupos vivem a sua religião, vivem as suas crenças, expressam a sua fé, tá bom? Então, nem todo mundo que tem religiosidade tem religião, mas todo mundo que tem religião normalmente tem religiosidade, ou seja, quase todo mundo, ou a gente pode generalizar que todo mundo que tem uma religião específica pratica em algum nível e de algum modo uma religiosidade, ou seja, expressa, vive essa religião de alguma maneira, tá bom? Agora, nem todo mundo que tem uma expressão religiosa, nem todo mundo que tem um conjunto de crenças pessoais que explicam o mundo, que explicam a vida, necessariamente tem uma religião. É o meu caso, por exemplo, que sou agnóstico, tenho formas de expressões de religiosidade, mas não professo uma fé específica em uma religião. Portanto, eu não sistematizo naquilo que eu acredito, o que eu acredito ou o que eu não acredito, tem que ser assim, não tem que ser assim, não crio tabus do ponto de vista de que isso pode, isso não pode, não, simplesmente vivo a experiência religiosa, isso é uma religiosidade. Então, é possível ter religiosidade, portanto, ser religioso, mas não ter necessariamente uma religião, tá bom? Normalmente são conceitos atrelados, mas não necessariamente, ok? E o Sérgio da Mata está dizendo aqui que justamente por conta, no caso da religiosidade, portanto, essa expressão, essa forma de vivência religiosa popular, portanto, alheia ao aparato institucional, popular não quer dizer dos pobres, tá? Mas popular é da população em geral, dos leigos, portanto, não do clero, não da igreja enquanto instituição, tá bom? Normalmente essa religiosidade popular é muito mais ligada ao meio campesino, ao meio rural, do que ao meio urbano. Por quê? Porque no meio rural o controle eclesiástico costuma ser muito mais débil, portanto, praticamente ausente, quando não totalmente ausente, quando comparado com o meio urbano, onde as igrejas, onde as catedrais, onde o clero, enfim, está muito mais presente, tá bom? Dando sequência, quanto ao culto, ele se diversiona sobretudo a Maria, no caso do catolicismo popular, e aos santos. Jesus normalmente assume uma importância secundária. Isso é muito comum, tá? E não cabe a nós aqui dizer se isso é bom, se isso é mau, se isso é correto ou não é correto, especialmente do ponto de vista do historiador. Mas o fato é que na religiosidade popular católica, portanto, que a gente chama tradicionalmente de catolicismo popular, é normal que haja uma proximidade, uma devoção, uma relação de cumplicidade religiosa muito maior com a Virgem Maria, com os santos, do que com Jesus e a divindade em si. São raras as exceções, como o caso, por exemplo, daqui de Goiás, da devoção ao Divino Pai Eterno, portanto, a primeira pessoa da Santíssima Trindade é o próprio Deus, que faz parte da religiosidade popular. Mas o mais curioso, no caso do Divino Pai Eterno, é que eu particularmente orientei um trabalho de TC, da Heloane, de Tumbiara, um beijo pro Heloane, que trabalhou um pouco da festa do Divino Pai Eterno na cidade de Panamá, numa cidade de Trindade, onde tradicionalmente a festa acontece. E nas entrevistas que eu pedi para que ela fizesse com as pessoas, os fiéis, os devotos, eu pedi para perguntar quem a pessoa acredita que seja o Divino Pai Eterno. E uma expressiva maioria disse que o Divino Pai Eterno é um santo. Então tem a Nossa Senhora, tem o Santo Afonso, tem o Santo Antônio, tem o São Francisco, tem o Divino Pai Eterno. Ou seja, os próprios devotos, no catolicismo popular, não tem muita diferenciação do que é divindade, o que não é divindade, o que é santo, simplesmente vivem a sua expressão de devoção religiosa. A débil presença da hierarquia eclesiástica relaciona-se dialeticamente a um outro aspecto este, por assim dizer, próprio da lógica interna da religião popular. Embora não seja exclusivo dela, a relação direta com o sagrado. E daí, um ponto importante aqui. Então, se não há a mediação da instituição, se não há o intermédio do clero e da instituição religiosa, significa que o contato da pessoa, do indivíduo religioso, é direto com o sagrado, direto com a entidade, direto com a divindade, enfim. Isso nós chamamos, de uma maneira geral, de sagrado. Portanto, a ausência da instituição religiosa, a ausência do clero, faz com que a pessoa crie uma devoção e uma relação, por isso, direta com o seu santo de devoção, com o seu santo particular. Por isso que, normalmente, a relação com os santos e com a própria Virgem Maria, enquadrada nessa gama, nesse panteão de santos que a gente tem na Igreja Católica, normalmente é mais expressivo do que a relação com a própria divindade, vista como algo mais distante, como algo mais intocável. Tá bom? Então, a relação é normalmente regida pelo princípio do UDES. Há um tempo social em que a fé popular, como que adensa e dá a ver toda a sua complexidade, ao tempo da festa. O regime da oralidade precede o da escrita, e não necessariamente devido aos níveis de analfabetismo. Portanto, normalmente a religiosidade popular acontece, ela é vivida no cotidiano, mas ela tem a sua expressão de maneira mais intensa, de maneira a mostrar toda a sua pujança e a sua complexidade, por isso, nas festas. Então, as festas religiosas costumam ser os celeiros de expressão e de manifestação da religiosidade popular. Seja do catolicismo, seja do meio evangélico, seja do judaísmo, seja do islamismo, enfim. É justamente na festa religiosa que as manifestações populares de religiosidade se expressam de maneira mais pujante. E, por fim, o professor Sérgio da Mada diz que essas religiosidades costumam se manifestar muito mais pela oralidade do que pela escrita. Daí essa coisa, e aí no período medieval, evidentemente, o índice de analfabetismo é imenso, portanto, mais fácil de se desenvolver religiosidades populares do que religiosidades canônicas ou oficiais, institucionalizadas, justamente pelo fato de que a ausência do cânone escrito, ou seja, da Bíblia, de um manual, de uma instrução normativa escrita, faça com que as pessoas desenvolvam o seu próprio código ético e moral para a sua própria religião ou para a sua própria religiosidade. Ok? Por isso, pessoal, é que nós normalmente temos uma certa dificuldade em conceituar, do ponto de vista acadêmico, e principalmente lidar com o conceito, ou com as práticas da religiosidade popular, com a interpretação sobre as religiosidades populares, de maneira a não cair no erro comum e presente em muitas obras acadêmicas de peso e de importância, de se atribuir à religiosidade popular, noções pejorativas, como, por exemplo, de manifestações religiosas grosseiras, de superstição, né? É preciso lembrar que superstição, nem sequer chega a ser um conceito, é muito mais uma ideia de... uma forma de você diminuir a crença do outro, ou a crença não institucionalizada, e aí você chama simplesmente de superstição. Então, normalmente, atribui-se esses elementos, crenças grosseiras, crenças não sofisticadas, crenças minimalistas, crenças momentanealistas, quando, na verdade, a gente precisa entender isso com um pouco mais de cautela, tá bom? Tem um artigo muito legal que eu publiquei na revista Mosaico, que eu vou deixar também aqui na descrição do link para quem tiver interesse em aprofundar um pouco mais nessas discussões conceituais, tá bom? Mas vamos lá, então. Dando continuidade, saindo dessas discussões conceituais, vamos, de fato, ao paganismo cristão. Portanto, embora seja paradoxal essa expressão, vamos entender aqui do que se trata, né? Quando a gente fala de paganismo cristão, do que a gente está falando? Ora, pagão significa aquele que não é cristão, que não foi batizado. Então, parece paradoxal quando a gente fala de paganismo cristão. Mas para esse período especificamente de formação do cristianismo na Idade Média, é um termo que se encaixa perfeitamente. Por quê? Porque não há uma divisão estrita, um rompimento estrito e perfeito, vamos dizer assim, do ponto de vista total, entre paganismo e cristianismo. O cristianismo e o paganismo, o cristianismo e as crenças pagãs, como a gente vai ver na videoaúde hoje, estão entremeadas, estão entrelaçadas por séculos. E ainda hoje nós temos uma série de práticas, de crenças, de manifestações dentro do cristianismo que expressam esse paganismo, portanto, essas crenças não ou pré-cristãs. Daí a gente falar de um cristianismo pagão ou de um paganismo cristão, ou seja, de formas de viver o cristianismo que não necessariamente rompem com crenças que a ele precedem. Ok? Vamos lá, para a gente entender isso, vamos começar discutindo magia e religiões naturais, portanto, a origem desse paganismo em relação ao cristianismo. Começo com a citação do Oronzo Giordano na página 122. Se é observado, não obstante, que nas religiões naturais, religião e magia são duas atitudes paralelas do espírito humano, cuja coexistência em momentos de menor controle da razão reflexiva e de maior predomínio das aspirações instintivas, especialmente frente às grandes necessidades ou a grandes emoções, experimenta cada um em si mesmo, tratando de utilizar uma e outra para a consecução de um mesmo fim. Então, olha só, para a gente começar, para a gente entender, existe uma diferença grande entre magia e religião, especialmente do ponto de vista sociológico. Qual é a diferença? A magia, qual é o conceito de magia dentro da sociologia e da religião? Magia é um conjunto de rituais ou de práticas ritualísticas que tem como finalidade a coação da divindade ou das divindades, ou entidades espirituais, do sagrado, enfim. Por que coação? Porque um ritual mágico é um conjunto de rituais que forçam, que exigem, que obrigam a divindade, a entidade, enfim, ou um conjunto de divindades a agir em favor daquilo que está se exigindo dela. Então, portanto, e aí, claro, nos dias atuais, o que a gente mais tem de exemplo prático disso, ou mais próximo de nós disso, é aquilo que popularmente e muito pejorativamente se atribui à ideia de macumba, que, evidentemente, nas religiões de matriz africana tem outro nome, que normalmente atribui-se ao nome de ebó. Mas, enfim, são rituais que você faz para alcançar determinadas coisas. E aí, em algumas religiões de matriz africana, heterodoxas, é importante dizer, existe essa prática, que às vezes a gente vê aí nos postes. Então, traga o seu amor em três dias, alcança o sucesso financeiro em tantos dias, etc. E aí se mistura práticas, por isso eu digo heterodoxas, mistura-se práticas mágicas de religiões de matriz africana e de outras religiões, outras tradições religiosas, mundo afora, para se produzir um efeito imediato e obrigatório. Portanto, você coage o cosmos, ou a divindade, as divindades, enfim, a agir em favor seu ou em desfavor de alguém. Então, você faz um ritual, por exemplo, para desfazer o casamento de uma pessoa ou para conquistar o amor de uma pessoa. Enfim, o rito, ele leva, a prática do rito, feita de maneira correta, leva necessariamente ao resultado proposto. Isso é mágica, isso é magia, ou seja, é uma coação das divindades, do cosmos, da entidade, enfim, a religião, por outro lado, e é importante que se diga, não se coloca, do ponto de vista histórico e sociológico, positividade ou negatividade em nenhuma das duas, não há uma melhor que a outra, são simplesmente conceitos diferentes de práticas religiosas. A religião, ao contrário da magia, não é a prática de coação dos deuses, mas de veneração e súplica. Então, na religião, o sacerdote ou a, enfim, a liderança religiosa, o fiel, suplica a divindade, tá, para que age em seu favor ou em desfavor de outra pessoa. Isso em qualquer religião, tá bom? Então, existe uma súplica que você espera ser atendido pela divindade, mas não uma coação. Essa é a diferença básica entre magia e religião, que pode ser encontrada em Durkheim, em Weber, e uma série de sociólogos que pensaram a religião enquanto conceito, tá bom? Então, isso é a primeira coisa que é importante dizer. E o que o Oranço Giordano está mostrando aqui para a gente é que religião e magia normalmente se imbricam, né? Quando a gente fala, então, por exemplo, dentro do catolicismo, a gente fala, então, o catolicismo é uma religião, não é uma prática mágica, pelo contrário, dentro do catolicismo existe uma série de práticas mágicas, tá? Por exemplo, quando o padre absorve os pecados de alguém que se confessou, né? Ah, não, mas peraí, esse é um poder conferido a ele, ok, mas do ponto de vista sociológico, o padre, ele faz um ritual, ou seja, o ritual, a pessoa confessa, faz um ato de contrição, o padre passa, explica, etc., conversa, passa uma pena, etc., e aí ele fala, eu te absolvo dos pecados, etc., e aí a divindade é coagida a perdoar o pecado daquela pessoa, ok? Então, necessariamente, a divindade perdoa o pecado por intermédio do ritual realizado pelo sacerdote. Portanto, magia, tá bom? A mesma coisa acontece com a celebração de outro sacramento da igreja católica, que é a Eucaristia. Então, na missa, o padre faz uma série de rituais e transforma, obriga a divindade a retornar mimeticamente ao momento do sacrifício de Cristo e o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Isso é magia, ok? Por quê? Porque a divindade age obrigatoriamente porque o rito foi feito, ok? Isso é uma prática de coação mágica, que é diferente, então, dentro da igreja católica também, evidentemente, existem as práticas da súplica, seja da súplica do perdão, seja da súplica, de uma missa de sétimo dia, que você suplica pela alma de alguém, etc, etc, etc. Enfim, são práticas tanto de magia quanto de religião que estão dentro de um mesmo grupo, dentro de uma mesma religião, ok? Como é o caso do catolicismo. Também, só para a gente não se delongar muito, quando a gente fala, por exemplo, das igrejas evangélicas, é claro que o protestantismo passa por um processo de extirpação da magia, especialmente o protestantismo tradicional do século XVI, século XVII, século XVIII, até meados século XIX, mas o século XX em diante, principalmente com o pentecostalismo, começa a se aderir novamente a elementos mágicos dentro da religião. O neopentecostalismo, então, nem se fala. Quando um bispo, um apóstolo, limpa o suor dele em uma toalha e diz para os fiéis que aquilo ali tem poder de cura, isso é magia. Por quê? Porque a divindade vai curar necessariamente porque houve um ritual com um elemento mágico, ok? Com um elemento específico, é ungido, abençoado, enfim, por um determinado pastor, bispo, apóstolo, seja lá qual a atilulação, dependendo da religião. Isso também acontece quando você paga o dízimo, e no discurso do neopentecostalismo, na teologia da prosperidade, isso está muito presente. Eu me lembro até hoje de um discurso do Edir Macedo que ele fala, Deus, se você der o seu dízimo, Deus se sente obrigado, ele se sente envergonhado de não retribuir. Então, ele é obrigado a retribuir a você com os favores materiais que você precisa. Portanto, isso é também um ritual mágico, assim como o exorcismo, assim, enfim, com uma série de rituais que estão presentes dentro do cristianismo. Por fim, eu estou dizendo isso para vocês para a gente entender. Religião e magia, embora distintos, normalmente convivem. Normalmente, tem uma relação de muito mais proximidade do que as próprias religiões tendem a admitir. Dando sequência, então, ainda sobre esses caráteres naturais do paganismo e da religião mágica de uma maneira geral, Orontos de Ordão, no p. 122 e 123, as religiões e as mitologias populares, as verdadeiras e mais tenazes e formas mais tenazes de paganismo vivente, nas quais o cristianismo encontrava maiores resistências, confluíam ou se identificavam com as tradições e folclore das populações rurais. Então, nisso volta um pouco daquilo que a gente estava falando com o Sérgio da Mata e agora, mais especificamente, para pensar o paganismo. Por quê? Porque as religiões pré-cristãs, portanto, as religiões pagãs, que foram a força dominadas pelo cristianismo, têm uma tendência normalmente mais rural, porque elas são mais naturalistas, ou seja, elas estão ligadas a elementos muito mais naturais, portanto, elementos da natureza, rios, bosques, o sol, a lua, o vento, enfim, a elementos naturais do que elementos psicológicos ou intelectuais. Por quê? que eu falo com psicológicos e intelectuais? Com elementos que advêm exclusivamente das ideias de determinados indivíduos. O Deus cristão é uma divindade que está unicamente presente, e eu estou falando isso do ponto de vista histórico, sociológico, psicológico, científico, enfim, dentro da cabeça do indivíduo. Não é possível encontrar a divindade em um lugar específico. A divindade é uma ideia pura e simplesmente. No paganismo, nessas religiões pagãs naturais, você encontra a divindade em elementos físicos do mundo. A divindade não está fora do mundo. Não é uma divindade fora do mundo que cria o mundo, mas as divindades são parte do mundo, são o próprio mundo. Então, por exemplo, nas religiões de matriz africana, por exemplo, no candomblé, quando você pega Iemanjá, que é o mar, ou você pega Oxum, que são as águas doces, enfim, quando você pega esses elementos naturais e você encontra a divindade nesses elementos, portanto, no próprio mundo, a gente está falando de religiões que têm elementos naturais, portanto, ligados àquilo que é próprio da natureza, nada mais próprio da natureza do que o mundo rural. Isso serve também quando a gente fala dessas religiões pagãs, pré-cristãs, principalmente as celtas e as germânicas, que têm os seus bosques sagrados, pedras sagradas, rios sagrados, e que o cristianismo fez questão de destruir como uma forma, não de destruição do mundo em si, mas daquilo que esse mundo representava para as pessoas que se desejavam e que se impunham como convertidas. Ok? Dando sequência, então, as persistências do paganismo dentro do cristianismo. Olha só, por mais convertidos que estivessem as pessoas num momento em que fossem obrigadas a se tornar cristãs, é óbvio que existem elementos importantes que vão sobreviver dentro dessas práticas religiosas. Então, olha só, pessoal, antes de fazer a leitura da citação, é importante a gente discutir aqui uma questão importante. Por mais que a gente entenda que exista uma conversão forçada, inicialmente, como a gente viu nas aulas de História Medieval 1, do primeiro bimestre, da imposição de Carlos Magno, da imposição do cristianismo pelos chefes de Estado dos povos bárbaros etc., é óbvio que essa conversão vai durar séculos até ser de fato efetivada e ainda assim com elementos sobreviventes do paganismo. Por quê? E aí eu gosto de citar esse exemplo que eu acho que é bem interessante para a gente entender como funciona isso. imagina você que o Estado Islâmico agora, já meio superado lá no Oriente, tivesse tido sucesso e invadisse o Brasil e dominasse o Brasil. Então, suponha que o Brasil, de repente, de um dia para o outro, se torne um país islâmico, obrigatoriamente islâmico. Lembrando que os muçulmanos do período medieval, como a gente vai estudar lá em História Medieval 2, mas já tem os vídeos na playlist de História Medieval 2 aqui, que os muçulmanos do período medieval não impunham obrigatoriamente a conversão àqueles povos dominados. Mas, enfim, vamos supor que nos dias de hoje isso acontecesse. Então, nós fomos dominados pelos muçulmanos e fomos obrigados a nos converter ao islamismo. Caso isso acontecesse, os homens terem duas, três, quatro mulheres, deixarem a água crescer, as mulheres usarem véu, etc., enfim, tudo isso acontecesse fora das casas, as pessoas que não resolvessem morrer em nome do cristianismo, as pessoas fora de casa evidentemente iriam ter a prática da religião islâmica, iam para as mesquitas, iam fazer o jejum, iam bater a testa no chão voltada para a Meca, etc., orar cinco vezes ao dia, blá, 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 enfim, faria tudo isso na aparência. Dentro de casa continuariam praticando a sua religião. Vamos dizer que na maioria do povo brasileiro, é praticando o cristianismo. Então, dentro de casa, o culto aos santos, o culto à divindade, a oração em línguas, o acendimento de velas, o terço, enfim, as pessoas dentro do seu ambiente mais privado continuariam praticando a sua religião no ambiente externo, praticando a religião imposta. Isso fica muito demarcado para a pessoa a quem foi imposta primeiramente essa conversão forçada. Agora, imagina o filho, o seu filho, que vai para a escola, que no mundo social ele vive uma prática religiosa e no mundo privado ele vive outra. O seu filho vai começar a confundir progressivamente uma prática, uma crença e outra. Imagine, então, o seu neto, o seu bisneto, o seu total neto, e aí vai de geração a geração. A tendência é que se cria aquilo que a gente chama de hibridismo religioso. portanto, a confusão entre duas ou mais práticas religiosas distintas e que para uma pessoa vir uma prática só. É isso que forma o que a gente chama de hibridismo religioso, como foi o caso da Umbanda, do Candomblé, como o caso de tantas religiões híbridas que a gente tem hoje no Brasil ou no caso da religiosidade popular de uma maneira geral. Tá bom? Ok, dito isso, página 123, a difundida crença em forças ocultas e misteriosas que se devem exorcizar ou aplacar em todas as contingências da vida do indivíduo ou de uma comunidade humana, a chamada religião dos pais, portanto, a religião dos seus avós, dos pais, seus antepassados, etc., se transfunde e se transmite de geração em geração por condutos quase naturais e constituem o patrimônio cultural mesmo de um povo e caracterizam sua dimensão étnica que sobrevive a qualquer nova experiência religiosa e lhe serve de base. Um apostolado de ruptura, uma predicação de choque e a implantação quase mecânica e exterior de um novo complexo cultural não produzem isso que estamos habituados a chamar de conversão. Na maior parte das vezes se realiza só uma transposição e um revestimento exterior de antigas crenças, uma fusão de experiências religiosas, de contornos porosos e indecifráveis. Então, é disso que a gente estava falando agora há pouco. as religiões tradicionais, portanto, a religião dos meus pais, as crenças dos meus pais, dos meus avós, meus tatuagos, etc., se confundem e se transformam na base daquilo que será a prática religiosa, portanto, a religiosidade daquela pessoa que tem uma adoção de uma determinada religião oficial. isso é muito claro em casos como, por exemplo, que uma grande amiga minha, Aline Chaveiro Farinha, beijo Aline, fez nessa, pesquisou na sua dissertação de mestrado sobre as chamadas benzedeiras, muito típicas há algumas décadas atrás, hoje já não tanto, aqui pelo menos no interior, no sertão goiano, e eu imagino que em boa parte do interior do Brasil, essas benzedeiras passaram a se converter ou foram pela pressão social em torno da família, etc., a se converter para a religião católica, já eram católicas, mas se converter para o ramo da religião católica, a que nós chamamos de renovação crismática. Então, a Aline fez uma pesquisa maravilhosa de mestrado em que ela mostra esse processo de conversão e de adoção das benzedeiras pela renovação crismática. As práticas das benzedeiras, segundo as conclusões da pesquisa dela, mostram, as práticas das benzedeiras continuam, só que ao invés de benzer, elas oram. Então, eu vou ali para fulano orar por mim, chega lá, ela pega um raminho e vai lá tirar o maior olhar, tirar a quebrante, etc., ou seja, é a prática comum da benzedeira, por quê? Porque ela não vai abandonar aquilo que é o legado da sua mãe, da sua avó, aquilo que é o legado de família, da sua tradição, e o que ela vai fazer é simplesmente adaptar, criar uma superfície, como que o Orantos de Ordanos chama muito interessantemente de porosa, uma superfície porosa, portanto, que deixa escapar o que está de dentro, o que está por dentro, vai se cobrir de uma superfície de religião institucionalizada, conservadora, correta, mas por dentro a prática da sua própria religião vai continuar. e se ela ensinar os seus filhos, os seus netos, etc., praticarem a benzedura, essa prática da benzedura provavelmente vai se chamar oração, então eu vou orar, etc., etc., então vai se transmutar em outras palavras, em outras expressões, mas os elementos essenciais, básicos dessa prática vão permanecer ali. A religiosidade popular, portanto, católica, cristã, do período medieval, é absolutamente revestida de uma religiosidade oficial, de práticas oficiais, mas que no fundo, no fundo, e muitas vezes também na própria superfície se expressam, como a gente vai ver nessa videoaula de hoje, ao longo da videoaula de hoje, a partir de elementos básicos do paganismo. Daí a gente fala de um paganismo cristão ou de um cristianismo pagão. Ok? Dando sequência, é óbvio que essa persistência do paganismo dentro das práticas religiosas cristãs são manifestas de maneira inconsciente. Página 124, já não oficialmente idólatras pertenciam a uma comunhão católica graças ao batismo e ao culto, mas todas as suas práticas e ideias se apoiavam em um fundo pagão que não tinham consciência. Portanto, embora oficialmente essas pessoas já não fossem mais idólatras, pagãos, etc, etc, as suas práticas, os seus ritos cotidianos, embora ainda que sejam inconscientes, principalmente nas gerações futuras, àquela que foi convertida à força, vão permanecer. Isso é comum e permanece, como a gente vai ver ainda hoje, em várias práticas do cristianismo. Ok? Nada mais estranho que essa, se pode chamar assim, dupla existência que associava a Jesus Cristo com Votan, ou Odin, e a veneração daqueles cristãos, na veneração daqueles cristãos. Então, era muito comum, e ainda que hoje, por exemplo, a gente tenha essa associação, por exemplo, de Cristo com Oxalá, vamos falar, no caso, das religiões de matriz africana, Cristo com Oxalá, Nossa Senhora dos Navegantes com Iemanjá, ou com São Jorge, etc, etc. Então, por mais que, da mesma forma, na verdade, da mesma forma que a gente hoje vê essa confusão de elementos, de divindades, de entidades, também no mundo medieval isso acontecia. Não era difícil se encontrar relatos ou se deparar na época medieval com pessoas que associavam Cristo a Votan, ou a Odin, que é um dos nomes que era o conhecido Odin, ali na Península Escandinava. Portanto, essa conversão forçada fez com que pessoas, ao invés de abandonar as suas práticas, a sua idolatria do ponto de vista cristão, a sua devoção às suas divindades, aos seus pais, às suas divindades tradicionais, simplesmente substituíssem um nome por outro. Então, deixou de ser Odin e passou a ser Jesus Cristo. Isso é muito comum e o Hilario Franco Jr. tem um texto muito legal em português sobre o nascimento do período medieval, em que ele fala sobre alguns santos da Igreja Católica, populares, que nunca chegaram a ser canonizados de fato, mas que se encontram em contrarrelatos. Santos com nomes próprios de divindades da época, como Santo Apolo, Santo Hades, enfim, uma série de santos que significativamente são, na verdade, divindades que, para continuarem o seu culto de adoração, de devoção, simplesmente trocava-se pela ideia do santo. Na verdade, na verdade, é possível, por meio de interpretação histórica, a gente dizer que a comunhão dos santos ou a devoção aos santos criada na Igreja Católica nasce justamente do paganismo, nasce do politeísmo. Não é à toa que a prática cristã, católica, ela é, na sua prática, muito mais politeísta do que monoteísta. Mas não vou entrar nesse mérito agora, não. O fato, então, é que boa parte das pessoas recém-convertidas para não abandonarem a sua prática religiosa e a sua fé simplesmente substituíam as suas divindades por santos. Então, ou criavam o nome de um santo, como existem vários santos na Igreja Católica que não têm registro histórico nenhum de sua existência, São Sebastião, São Jorge, só para falar de Santa Filomena, só para falar de alguns bastante populares no Brasil, esses santos, muitas vezes criados do nada ou associados, simplesmente se faziam como um culto, de fato, às suas divindades. A Igreja, para fazer vista grossa e para adaptar, evidentemente, a Igreja não pode combater os seus fiéis o tempo inteiro, ela precisa, em certo momento, associar aquilo que é a fé popular à sua fé institucional, afinal, os fiéis são um lastro social da Igreja Católica. O que a Igreja fez foi, então, por fim, associar, foi se adaptar, adaptar a sua teologia à prática da devoção a essas divindades a partir dos santos. Então, a comunhão dos santos, historicamente, ela é possível ser interpretada, essa devoção, a comunhão dos santos, ao politeísmo pagão. Ok? Dando sequência, então, A vida religiosa dos francos estava completamente fascinada pelos velhos mitos e pelo velho culto. Atraídos pelo horror misterioso dos banquetes sagrados, corriam secretamente com frequência a sair da mesa da Eucaristia a oferecer sacrifícios a celebrar festas sobre os domines. Ao pé das árvores, à borda das fontes, cantavam seus hinos tradicionais e participavam em banquetes onde se comia a carne dos cavalos emolados aos deuses. E eram felizes ao encontrar-se de novo na atmosfera de um passado que conservava tantos atrativos para as almas entre aspas semi-selvagens. Então, olha só, não era incomum, e aí a gente encontra isso em vários registros, principalmente da igreja, combatendo, criticando, mas não é incomum a gente ver nos registros medievais críticas das pessoas que saiam da missa e corriam para fazer as suas celebrações aos seus deuses antigos, nos bosques, nas fontes, nas árvores, nos banquetes, nas carnes emoladas, enfim, essas práticas são muito comuns e é fascinante a gente ver como que essas pessoas nos relatos medievais que o Orão de São Jordão traz para a gente, como que essas pessoas se encontravam felizes novamente numa atmosfera que é própria da sua comunidade, da sua tradição, da sua cultura. E que, evidentemente, com o passar dos séculos vão se perdendo. Então, algumas práticas acabam se perdendo e outras vão sendo incorporadas pela própria instituição religiosa a ponto de a gente hoje não conseguir diferenciar de fato dentro da prática cristã, especialmente católica nesse caso, o que é de origem pagão e o que é de origem necessariamente cristã. Ok? Dando sequência, então, algumas crenças e práticas para a gente citar alguns exemplos viviam alguns casos bastante interessantes. Olha só, um dos documentos mais interessantes que a gente tem para entender essas, ou para conhecer essas práticas e crenças pagãs sobreviventes dentro do mundo cristão, já no século oitavo, é esse Indiculo Supertitium Supertitium et Paganiarum. Aqui o meu latim vai correção, vai ser terrível, olha lá. Chegou até nós um Indiculo Supertitium et Paganiarum unido às atas do sínodo celebrado em Leptines no ano de 743. Provavelmente eram resumos de outros tantos artigos artigos que se perderam, nos quais se cataloga toda uma série de práticas e crenças amplamente difundidas entre os cristãos do século oito. Se trata, escreve Gottfried Kut, um historiador belga, de um verdadeiro silabo dos erros religiosos dos fins do século oito, ou pelo menos os que a igreja, os que a igreja, parecia os mais perigosos e condenáveis. Então, olha só. Esse aqui eu até trouxe uma foto interessante desse documento. É um documento do século oito, mais precisamente no ano de 743, que foi encontrado em que fez parte de um sínodo em que foi reunido, na verdade, um conjunto de outros artigos, documentos que se perderam, mas que se reuniram nesse documento e que, para nossa sorte, sobreviveu, contendo basicamente uma série de críticas católicas às chamadas práticas e erros. Então, a igreja católica dizendo que é um erro a pessoa fazer isso, fazer isso, fazer isso, acreditar nisso, nisso e nisso, mas que esses sílabos, portanto, esse índice de erros, demonstram e mostra para a gente, nos revelam quais as práticas, quais as crenças pagãs que sobreviveram ainda dentro do cristianismo nessa época. Ok? Então, eu vou usar algumas delas só para a gente entender e perceber que interessantes são. Olha só, jejuavam às quintas-feiras em honra de Thor, acreditavam em dias predestinados, consultavam horóscopos, liam o futuro, liam o futuro no voo das aves, no reliche dos cavalos e nas cinzas do fogo. Então, algumas práticas interessantes que o Oronso de Jordão está mostrando para nós que existiam no período medieval. Olha só, a celebração, o jejum às quintas-feiras em honra de Thor, é interessante a gente lembrar, por exemplo, como que alguns desses elementos sobrevivem ainda no calendário, nos dias de semana da maior parte das línguas. No inglês, por exemplo, Thursday, que é quinta-feira, significa literalmente dia de Thor, Thursday, como Friday é dia de Freya, Saturday é dia de Saturno, Sunday é dia do Sol, Monday é dia da Lua e por aí vai. Ou seja, são elementos ainda dessas religiões pagãs que sobreviveram nos dias atuais. É interessante como a quinta-feira é dedicada a Thor e são vários os relatos mostrando, especialmente nessas religiões escandinavas, a sobrevivência desse tipo de culto, a Thor, especialmente às quintas-feiras, amplamente combatida pela Igreja Católica. Então, a leitura de horóscopo, a decepiração do futuro pelo voo das aves, pelo relincho de cavalos, pela cinza do fogo, enfim, se carregavam amuletos que imolavam os seus inimigos, acendiam fogos sagrados em datas fixadas pela tradição e se entregavam freneticamente às bárbaras e obscenas diversões que a tradição primitiva lhes havia deixado. Então, algumas dessas características interessantes. O fogo sagrado em dias específicos, os amuletos que são carregados, o martelo de Thor e uma série de outros amuletos, quando a gente fala principalmente das religiões germânicas e escandinavas, enfim, vikings, ou seja, uma série de práticas que sobrevivem aí que são combatidas pela Igreja Católica, cujo fracasso é tão evidente que ainda nos dias de hoje a gente tem sobrevivência desses elementos. Adiante, algumas dessas práticas cristãs, algumas dessas práticas pagãs que foram cristianizadas e aí esse processo importantíssimo que a Igreja Católica faz de uma vez que você não consegue vencer, você adequa. Uma vez que você não consegue combater essas práticas, você associa a elas à sua própria instituição, às suas próprias crenças. Olha só como que houve essa cristianização das práticas pagãs. Alguns exemplos para a gente ver. Olha só, página 126. Contra as doenças, os infortunos, os mal-olhados, os sortilégios, se fazia regularmente o sinal da cruz e se atava no braço ou se penduravam, de vez que eu estou colocando as colinhas de algumas palavras de espanhol aqui que eu não sei ou que não decorei o significado, não aprendi o significado, ou se penduravam no pescoço amuletos e escapulares que continham relíquias de santos ou pedacinhos de âmbar ou pós-misteriosos. Então, olha a mistura interessante de elementos do paganismo-cristianismo. Então, contra o mal-olhado, para curar determinadas doenças, enfim, para combater sortilégios, infortunos, etc., fazia-se o sinal da cruz ou se carregava amuletos, se utilizava pós, um quento, zamba, enfim, elementos, seja do cristianismo, seja do paganismo, mas que o importante é o resultado prático no final, ou seja, a autoproteção ou o livramento de questões práticas como caso das doenças. Aos domingos, se assistia à missa e logo se ia levar velas benzidas pelo próprio padre ao pé das árvores sagradas, à borda das fontes e aos bosques. as mulheres, ao fiar a lã e ao sentar-se diante do tear, se santiguavam, cruzavam, faziam o sinal da cruz, enfim, e invocavam a minerva. Olha só que interessante, né? Ao mesmo tempo que você saía da missa, o padre benzia para você, o padre, ou seja, olha uma mistura interessante entre um e o outro, o padre benzia para você a vela e você usava essa mesma vela benzida pelo padre para fazer a sua adoração aos deuses antigos nos bosques, nas árvores, nas fontes de água limpa, enfim, né? O caso das mulheres aqui citado pelo Giordano é muito interessante, né? Ao se sentar diante do tear para poder fiar a lã, fazia o sinal da cruz invocando a minerva. Olha que interessante, né? Ou seja, fazendo o sinal cristão e invocando a divindade pagã. Se respeitavam as festividades e os dias... se respeitavam as festividades dos santos, mas se festejavam também as quintas-feiras em honra de Júpiter e de Thor. Se um recém-nascido morria imediatamente depois do batismo, se colocava na mão direita uma patena de cera com eulorris, não sei o que é isso, ou rolos sagrados e na esquerda um cálice também de cera com vinho. Assim estaria bem tranquilo em sua tumba. Então olha só que interessante, se guardava os dias santos, sim, se celebrava o dia de São Bento, o dia de São Sebastião, o dia de São daquilo, mas também se guardava os dias santos das divindades antigas. As quintas-feiras em honra de Júpiter, de Thor, assim como nas sextas-feiras, hoje, nas religiões de matriz africana, de matriz africana, ao xalá, enfim, ou em práticas, por exemplo, quando um recém-nascido morria, uma série de práticas, quase como um batismo a partir de elementos pagãos feitos para poder se tranquilizar com relação à salvação da alma da criança, enfim, olha que interessante a fusão desses elementos cristãos com elementos pagãos. E normalmente, muitas vezes, associado pela própria igreja, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, olha só, mais algumas práticas pagãs cristianizadas. Os fenômenos naturais, como a chuva, o granizo, as tempestades, os eclipses da lua, as carestias, os episódios da vida social e as institutos da vida doméstica, o trabalho, o matrimônio, a fecundidade e a esterilidade das mulheres, o nascimento e a morte, tudo desenvolvia, segundo, um cerimonial anticuíssimo, segundo uma paraliturgia precisa, que ninguém havia ensinado e que todos conheciam por uma espécie de aprendizagem, de aprendizado espontâneo. Ou seja, esses fenômenos naturais eram vistos, necessariamente, como a gente vai ver daqui a pouco onde a gente vai falar dos tempesteiros, esses fenômenos naturais eram vistos como algo sobrenatural. Olha só, outra crença interessantíssima dessa fusão de elementos cristãos com elementos pagãos. Sobre a questão da veneração de anjos dentro da cultura popular, na veneração dos anjos, devoção, fantasia e reminiscências pagãs multiplicavam seu número e suas funções. Um capitular de Carlos Magno no ano de 789, recordando as decisões do Conselho de Laodicea, estabelecia, palavras dele. Aí o meu latim vai correr solto aqui, olha que maravilha. Ud ignota anglorum nomina nec figantur nec nominentur nis ilus quos abemus in autoritate itz sind Michael Gabriel Rafael. Traduzindo agora para o bom português, é uma tradução bastante mal feita, digo esse de passagem, a fim de ser representado como nem os nomes dos anjos do desconhecido e nenhuma menção é feita de qualquer exceto daquele a quem nós temos na autoridade de que eles são Miguel, Rafael, Gabriel e Rafael. Deu para ver claramente aqui que eu usei o Google Tradutor e ficou uma bosta. Mas enfim, aqui basicamente esse capitular de Carlos Magno em 789 está se queixando que as pessoas invocam tudo quanto é tipo de anjo, com tudo quanto é tipo de nome presente na cultura popular, muitas vezes adivinha das religiões pagãs, e ele vai dizer, olha, os únicos nomes de anjos que se podem invocar são três, Miguel, Rafael e Gabriel, ponto. São só esses três anjos que aparecem na Bíblia, são só esses três anjos que podem ser invocados. Mas óbvio, na cultura popular, especialmente por conta da influência das religiões pagãs, essa quantidade de anjos era muito maior e de nomes então nem se fala. Olha só, por exemplo, mas o povo conhecia e invocava outros nomes de anjos, Uriel, Raguel, Tibuel, Adinus, Tubuel, Sabaoc, Sinuel ou Simiel, Tobiel ou Tubuas, nomes que, por seu sabor judaico, assumiam um especial valor mágico. Mais tarde, volta de novo sobre a proibição de invocar esses nomes e aí eu vou direto para a leitura em português. Os nomes desconhecidos de qualquer anjo dos santos não devem ser lidos. E aí eu trouxe uma fotinha do Castiel, outro nome desconhecido a princípio, pelo menos na ortodoxia cristã católica de anjo que aparece aí para quem gosta da série Supernatural. Então, percebam tanto que é interessante essa questão da angeologia. Portanto, esse estudo sistematizado ou crença sistematizada nos anjos. Os anjos exercem dentro da mentalidade especialmente medieval popular um papel muito similar ao que exercia as divindades pagãs, especialmente de proteção. Ora, essas pessoas no seu cotidiano pessoal, particular, no seu cotidiano normal da vida rotineira necessitavam de proteção, especialmente na alta idade média que a gente estudou nas aulas passadas essas questões da violência, essas questões da instabilidade política, das invasões, etc. Essas pessoas necessitavam de proteção, proteção divina. E essa proteção divina dentro da religiosidade cristã, ou da religião cristã, perdão, dentro da religião cristã é atribuída aos anjos, principalmente aos anjos da guarda ou aos santos. Por isso, essa atribuição normalmente ou vinculação de divindades pagãs ou aos anjos ou aos santos. E aí é interessante mencionar também como que essa questão dos anjos ainda nos dias de hoje não é muito bem resolvida pela igreja católica, só uma curiosidade. No século, no final do século XIX, começo do século XX, uma mulher chamada Gabriele Bittergisch da Áustria teve uma série de visões, de conversas com os anjos e teria sido revelado a ela toda a angeologia, o império dos anjos, o nome dos anjos, quem são, onde estão, como que eles se organizam, quem são os querubins, serafins, potestades, enfim, e como que os demônios também se organizam. Ela fez um compêndio de centenas e centenas de páginas que a igreja católica vê ainda hoje como muita reserva. Embora ela tenha fundado uma instituição católica chamada obra dos santos anjos que foi responsável por refundar uma ordem ainda existente hoje, a ordem da Santa Cruz que está espalhada pelo mundo inteiro e essa ordem da Santa Cruz trabalha com essa perspectiva da Gabriele Bittergisch, também conheceu como mãe Gabriele Bittergisch, dos anjos, etc. A igreja católica não trabalha isso com tanta facilidade ou com tanta exposição, muito pelo contrário, vê com bastante resistência essa coisa de falar de anjos, os nomes de anjos, etc., ainda desde o período medieval, ainda nos dias de hoje. Mas claro, para quem quiser pesquisar aí, esses nomes aparecem ao longo de toda a tradição cristã, ao longo dos séculos, vários nomes de anjos que hoje nos seriados, como é o caso do Supernatural que eu trouxe, Uriel, Castiel, vão aparecendo aí derivados dessas tradições religiosas que se desenvolveram da Idade Média para cá. Tá bom? Dando continuidade, então, a questão do diabo, não só o anjo, mas o diabo, página 152. Mas, mais do que colocar em dúvida sua eficácia, poucas vezes negada, se condenavam, as condenavam, porque se acreditava que o seu autor inspirador era o diabo, sempre. Claro que a culpa é do diabo. Mas é interessante que a Igreja Católica dificilmente, especialmente nesse período medieval, nega a eficácia ou a existência desses elementos mágicos. Então, a eficácia dos feitiços, a eficácia das benzeduras, a eficácia dos elementos ritualísticos mágicos, na cura de doenças, na proteção, etc, etc. A Igreja não negava a eficácia mágica desses elementos, desses rituais. Mas atribuía, óbvio, o autor de tudo isso, o diabo. É o inspirador de tudo isso, o diabo. Satanás e a multidão de demônios que povoam o universo são os protagonistas da história da religiosidade medieval. A fé, na sua presença real, está na base do ensinamento eclesiástico e invade toda a literatura doutrinal e a geográfica. Então, o diabo, de fato, ele faz parte de todo o período medieval. E para você que tem curiosidade sobre a história do diabo, especialmente do período medieval, eu gravei, já está gravado e é o que a gente, para você que é meu aluno, é o que a gente vai discutir nas próximas aulas também, mas já está gravado o vídeo, está disponível no nosso canal, a partir de um minicurso que eu ministrei sobre o assunto, a história do diabo. Muito bacana, vou deixar a descrição também aqui, o link na descrição aqui no vídeo, tá bom? Então, dando sequência, esse diabo, olha só que interessante sobre alguns relatos da aparência física do diabo no período medieval e aí vocês vão entender por que que eu associei com essa imagem aí de um duende do Harry Potter. O campo de ação preferido pelos demônios são os erimitórios ou erimitérios, na verdade, no português, e os monastérios. Anacoretas e monges vêm constantemente turbadas, vêm constantemente interrompidas suas meditações e suas visões pela presença quase corpórea do diabo, com o que se chocam não só espiritual, mas também fisicamente, ou batalham, lutam, não só fisicamente, mas também, não só espiritualmente, mas também fisicamente. Então, é interessante mencionar, antes de continuar a leitura, que na crença católica, especialmente no período medieval, mas também nos dias atuais, o demônio prefere as igrejas, os mosteiros, os erimitérios, enfim, aqueles que mais têm fé é justamente aqueles que o demônio vai lá tentar. Não aparece para um ateu, não aparece para uma pessoa que é duvido, não. Aparece normalmente para aquele que tem certeza. Mas é interessante, eu, por exemplo, tive essa experiência quando eu morei num convento, no final da minha adolescência, queria ser padre, morei num convento em Goiânia, e nesse convento a gente sempre ouvia falar de irmãos que tinham tido visões com o diabo, eu mesmo tive a impressão de ter algumas ali, mas que faz parte, evidentemente, do contexto que se vive ali, de uma densidade de experiência religiosa muito grande. então acredita-se sempre quando você vai em mosteiros, conventos, que a aparição do diabo ali acontece mais frequentemente do que fora desses ambientes. Mas enfim, como é que se parecia esse diabo que era visto? Olha só. Quem o viu nos deixou uma descrição geralmente espantosa e repugnante. Alguns nos foram apresentados com dimensões gigantescas, outros viram a um horrível anão. Tinha uma estatura pequena, pescoço fino, rosto demacrado, olhos negríssimos, frente, testa arrugada e franzida, nariz pontudo, boca saliente, orelhas pontudas e peludas, cabelo desgrenhado, dentes caninos, costas e músculos retos. Costa e músculos retos. Olha só que interessante essa descrição. Basicamente, o que está descrevendo aqui nesse caso especificamente em muitos casos que se descreviam o diabo nesse período da Autidade Média é basicamente a descrição do que a gente tem hoje de um duende. Que não hoje, na verdade, evidentemente é retirada essa associação das religiões pagãs, especialmente germânicas, que tem essa figura do duende, do elfo, do gnomo, germânicas e seufas também muito presentes. Então, olha que interessante. e na aula sobre o diabo, por exemplo, eu mostro quando e a partir de quando, maiormente a partir pelo menos do século IX, século X, século XI, é que o diabo começa a ganhar essas feições que a gente conhece hoje, chifres, rabo, tridente, essa coisa animalesca, etc. Mas percebam que é interessante como que no início da ideia de média, portanto, nesse momento de maior confusão entre o cristianismo e o paganismo, o próprio diabo é associado a figuras da mitologia ou do mundo mítico das religiões pagãs. Olha que interessante. Mesmo assim, também existe na crença popular cristã a ideia dos diabos alegres, diabos divertidos, que também são associados aos duendes ou gnomos. Olha só. Páginas 153 e 154. Na fantasia popular havia também diabos pequenos, alegres e enredosos como os duendes e os gnomos da mitologia germânica, sempre dispostos às provocações e às piadas. Com esse tipo de diabos se podia chegar facilmente a bons acordos e obter deles fáceis a ajudas. Ajudas fáceis. Ou seja, a figura do gnomo, do duende, sobreviveu não por acaso. Mesmo no período medieval, essas figuras foram associadas ao catolicismo. Seja pela igreja, nessas narrativas de monges, de diabos, de demônios, fisicamente exatamente iguais a como se descreve um gnomo ou um duende, seja na mentalidade popular, que acreditava nesses diabinhos alegres, no goianês a gente fala custoso, ou seja, endiabrado, aquele sapeca que faz travessuras, essa é a palavra, que é curioso que no Brasil também a gente tem esse diabinho travesso com os quais a gente negocia, com os quais a gente consegue algum tipo de vantagem, que é o saci-pererê, que faz parte do nosso folclore e que também fazia parte no caso de gnomos e doentes do folclore desses cristãos da Alta Idade Média. Ok? Por fim, só para a gente encerrar essa parte, na página 154, os diabos chegaram a ser assim os personagens indispensáveis de relatos extraordinários, absurdos e desconcertantes, dos quais nós, os modernos, não somos mais capazes de compreender a força de sugestão que tinham para os ouvintes facilmente inclinados ao maravilhoso. Então, essa é uma reflexão interessantíssima do Ornald Giordano. Hoje, é impossível para nós, por mais que a gente olha e fala assim, meu Deus, como é que a pessoa acreditava nisso? Como é que a pessoa se prestava a isso? Para nós, por mais que a gente tenha referência de sobrevivência de práticas assim, e muitas são elas nos dias de hoje, é impossível a gente dimensionar o quanto isso impactava na sociedade da época. Porque imagina uma sociedade que não conhece ciência, uma sociedade que não passou pela secularização das formas de conceber o mundo como nós passamos na modernidade. Essas pessoas acreditavam necessariamente no maravilhoso, no fantasioso, no mundo religioso de fato. Então, essas imagens, esses relatos, essas crenças tinham um peso na consciência e na vida psicológica dessas pessoas que hoje nós não temos qualquer condição de mencionar de fato. Então, eu encerro a primeira parte da nossa aula sobre religiosidade popular e paganismo na Alta Idade Média com essa reflexão do Oronso Giordano. Enfim, nós vamos, então, dividir essa nossa aula em duas partes. Encerramos, então, essa primeira parte da nossa discussão e aí, na semana que vem, na próxima videoaula, a gente já vai voltar a discutir alguns elementos importantes, personagens importantes desse imaginário popular voltado para o paganismo e para a religiosidade popular, como as bruxas, os feiticeiros, os magos, os tempesteiros, os curandeiros e curandeiras, especialmente no feminino, isso tem um valor simbólico importante, e também um pouco sobre as festas da religiosidade popular e o seu impacto, o seu peso na vida cotidiana e na prática religiosa dessas pessoas. Tá bom? Mais uma vez, agradeço a sua companhia. Se tiver qualquer dúvida, se não entendeu algum ponto, se quer comentar alguma coisa, deixa aqui nos vídeos o comentário, ou você que é meu aluno, aproveite as nossas aulas, nossos espaços de discussão para a gente tirar dúvidas, comentar, aprofundar um pouco mais nesse conhecimento e nesse conteúdo também. Você que se interessa por esse projeto e por essa ideia de levar o conhecimento acadêmico para além dos muros da academia, contribua com a nossa ideia. Você pode fazer isso contínuo esse vídeo, compartilhando, comentando, reforçando este e outros tantos canais importantes que a gente tem no YouTube e em outras plataformas que tentam fazer do conhecimento acadêmico algo prazeroso e que seja palatável para uma população que não esteja encerrada nos muros da academia. Tá bom? Mais uma vez, então, muito obrigado pela sua companhia. Desejo que você e sua família estejam bem e que permaneçam bem. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho